Fala galera, eu vou ensinar a vocês como remover, desbloquear, tirar conta Google ou senha de bloqueio do seu Samsung A10s Vocês podem ver galera, Samsung Galaxy A10s, como remover, tirar ou desbloquear, tela de bloqueio, tirar conta Google, beleza? Aqui galera, vocês podem ver, realmente está bloqueado na conta Google ou tela de bloqueio Vocês viram que a senha é de PIN, é para digitar os códigos, enfim, vocês podem ver que realmente está bloqueado na conta Google e na tela de bloqueio Ok, galera, esse canal aqui sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês, beleza? Vocês vão voltar galera, até chegar no Wi-Fi Galera, eu tentei aqui tirar pelo bug aqui, né? Como se vocês já pesquisaram muito aí, desativar a próxima aqui várias vezes, até dar um erro aqui, né? Para esse aqui, entendeu? Isso daqui não vai, galera, eu tenho umas animais para tentar desbloquear a conta Google sem o PC Mas, galera, esse vídeo aqui não tem para onde correr não, vou ter que desbloquear pelo PC mesmo Que vocês vão precisar ter, vocês vão precisar ter o PC Só isso, o PC, beleza? Ó galera, esse programa aqui eu vou deixar aqui embaixo na descrição Ele vai estar um pouco diferente porque vai estar atualizado na versão daqui, olha aqui, 1.4.2 Esse daqui eu vou deixar na descrição, vai estar 1.4.3 Mas é a mesma coisa, mesmo esquema, beleza? Agora, galera, primeiramente, você tem que desativar o antivírus do seu PC, beleza? Ah, mas eu não tenho um PC Mas você tem um amigo que tem PC, amiga, professora Ou na escola também, vocês vão para a escola, faculdade Sempre tem alguém que tem PC, galera? Rapidinho, vocês tiram a conta Google Vocês vão baixar o drive da Samsung, né? Os drives, que nunca conectou o PC, né? Eu sou Samsung no PC Vou instalar os drives Aí vocês vão lá, desativam o antivírus Aí vocês instalam o programa, né? Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição Vocês instalam ele Abre, né? Agora, quando vocês abrirem o seu programa Vocês vão aqui, ó Android Tools Beleza? Android Tools Bypass FRP Se é a primeira vez que vocês estão instalando o programa Vocês vão clicar aqui, ó Beleza? Se for a primeira vez Vai clicar aqui Ele vai reiniciar o seu PC, beleza? Vai fazendo algumas configurações finais Aí, beleza Aí, ele reiniciou Mais uma vez Você vai em antivírus, né? Porque ele ativa de novo, né? Porque reiniciou o PC Desativa o antivírus, beleza? De novo Porque, galera Daqui ele vai conhecer como vírus Esse programa aqui, beleza? Pronto Feito isso, né? Abriu o programa de novo Vai de novo Android Tools Mais uma vez E Bypass FRP Beleza, galera? Ok Aqui, galera No seu celular Você tem que estar conectado ao Wi-Fi Ali, ó Está conectado ao Wi-Fi Ah, galera Esse daqui, galera É Android 10, beleza? Binário 5 Android 10 Binário 5 Ok? Abriu até aqui Vocês vão pegar o cabo USB Cabo USB Vou conectar no PC O seu celular Da Samsung, né? O A10S Vocês vão conectar no PC Não tem muito segredo, não, galera? É muito fácil Muito simples Beleza? Aqui, ó Conectei Ele mostrou que é carregando aqui Aqui, galera Vou abrir aqui o YouTube Se no seu caso Ele não for Vocês vão clicar aqui, ó Vocês vão clicar aqui, ó Browser Via Galaxy Store Beleza? Se o seu não for, galera No YouTube Se pede para atualizar, entendeu? Aí vocês voltam aí Se desconectam O cabo Conecta de volta Porque vai dar erro, galera Aí desconecta Conecta de volta Aí vocês botam Browser via Galaxy Store Se não for no YouTube Beleza? Se não for no YouTube Eu vou deixar aqui no YouTube Beleza, galera? Deixar aqui no YouTube mesmo Eu vou clicar aqui, ó MTP Bypass FRP New Beleza? Aqui, ó Vou clicar nele aqui Ó, tem que estar conectado Ele faz já, galera Vou conectar aqui já Aqui, ó Presta muita atenção aqui, ó Espera ele aparecer aqui, ó E visualizar aqui, ó Bem no meio aqui, ó Apareceu Vocês cliquem em visualizar, beleza? Aqui, ó YouTube, né? Aí, ó Pronto Abriu aqui o navegador já Vocês perdem Assertar e continuar Não aqui, ó Não Pode desconectar já Ou do PC O PC agora não faz Muita importância mais Já fez o trabalho Aqui em cima, galera Vocês vão pesquisar agora Por vnrum .net Barra Bypass Assim, galera, ó Vnrum.net Barra Bypass Tudo junto em minúsculo, ok? Clique aqui em I Aqui embaixo, ó I Beleza? Ele vai abrir Diretamente do site aqui, ó Abriu aqui, galera Simplesmente Vocês vão clicar aqui, ó Esse daqui, ó Esse daqui tem um cadeado Bem no meio aqui Laranja Cadeado branco Com ciclo laranja Vocês vão clicar nele Pronto Lembra que a senha é de PIN Lembra? É pra digitar a senha Vou colocar aqui, ó Padrão Ó, padrão Vou fazer aqui um L, ó Um L Aqui Próximo Aqui embaixo Próximo Aqui de novo Um L de novo, galera Confirmar Galera Pular aqui, ó Pega e pula Voltou Galera Se deu certo noção, galera Deixa o like cair Se inscreva no canal Beleza? Passa a passo aqui pra vocês Se eu vou voltar tudo Até aqui, ó Cancelar, né? Porque de novo aqui Abrir Você vai clicar aqui em próximo Aqui, ó Próximo Beleza Espero ele carregar aí Só de boa agora Vamos ver se ele realmente Desbloqueou A senha, lembra? Era de PIN Se ele botava aqui a senha Digitava e ele entrava Mas eu não sabia O dono O dono não sabia a senha Tá verificando dados Ó, repara, ó Agora, incrível mágica Tá vendo? Mudou agora, ó Tá vendo? Era de PIN Agora ficou assim, ó Vamos fazer o L Peraí, tá bugando aqui Aí faz o L Aqui, ó Faz o L Beleza Ah lá, ó Fiz o L Ele vai verificar, né? Se tá tudo ok Estou longe aqui do roteador Aí vai ficar muito ruim Pronto Aqui, galera Aqui, ó Chegou aqui Você clica aqui em pular Pular E foi feito o desbloqueio Do A10S, galera Com sucesso Muito fácil, galera Muito simples Rápido também, galera Eu tava tentando fazer o desbloqueio Lá, galera Sem PC Sem chip Fazendo ali Mas não aparecia O erro lá Só aparecia Que apareceu o erro e tal Mas não dava em nada Aqui, ó Clique em ok Vamos pulando tudo aí Galera, beleza? Se eu tenho de degradê Deixa o like aí Se inscreva no canal, beleza? Galera, Android 10 Android 10 Binário 5 Beleza? A10S Aqui, adicionando toques finais Mas espera Vai demorar aqui um pouquinho Desbloqueio feito com sucesso Como remover conta Google Ou tela de bloqueio Sem de bloqueio Do Samsung A10S Ok? Aqui, galera Esse canal aqui Sem enrolação, né? Vocês viram aí O canal aqui É dedicado a ajudar vocês Com sucesso O desbloqueio foi feito Ó Demora pra iniciar o celular Galera, né? Cê é doido Pular Pular Finalizar Só um segundo Cê é doido Demora pra iniciar o celular Cara, cê é doido Ó lá, ó Demora pra iniciar o celular Aqui, lembrar-me mais tarde Pronto, galera Desbloqueio feito com sucesso Muito fácil Não precisa de baixar Baixar nada Meu aplicativo Baixei nada, galera Aqui, ó Ok? Desbloqueio feito com sucesso Aqui, ó Informação de software Aqui, ó Android 10 Ali, ó Nível de segurança Android 1º de dezembro de 2020 Ok É isso aí, galera Falou, até mais Fique com Deus